Reduza o tempo de espera no NHS, com mais 40 mil consultas por semana, pagando mais aos funcionários para trabalhar nos fins de semana e à noite. Fala, galera do Navaibe! Estamos de volta com mais um videão! Hoje estou sozinha, mas vim trazer as últimas notícias, os acontecimentos aqui do Reino Unido. E como vocês já viram, nós temos o novo primeiro-ministro, que é como se fosse o nosso presidente aí no Brasil, que é o Sir Keir Starmer. Vocês vão ouvir muito falar sobre ele agora aqui no canal. E o que vai acontecer agora no Reino Unido a partir desse novo mandato, desse novo governo, né? O que esperar do governo trabalhista? Quais foram essas promessas? E o que muda para nós, brasileiros, que vivemos aqui? E para quem quer vir para cá também, porque algumas regras de imigração também devem mudar ao longo do tempo. Então, por isso, vim trazer todas essas notícias de hoje para você. Mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo também. E se tiver qualquer dúvida ou opinião de vocês sobre o que deve acontecer nos próximos meses, nos próximos anos aqui para o Reino Unido, deixe aqui nos comentários também. Então, vamos lá. Além de ter separado algumas notícias para mostrar para vocês, separei também algumas imagens para mostrar para vocês o que tem acontecido nessa manhã de sexta-feira. As eleições aqui no Reino Unido, como vocês sabem, é um pouco diferente do Brasil. Nós vivemos aqui num regime parlamentarista. Então, é bem diferente as eleições aqui. A gente não vota para um candidato para ser o primeiro-ministro. A gente vota nos membros do parlamento que irão ocupar as cadeiras do parlamento. São como se fossem deputados. E quanto maior o número de membros do parlamento for votado daquele partido, o líder do partido é convidado a ser o novo primeiro-ministro e formar um novo governo. Então, para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês o gráfico de como foram essas eleições. O partido conservador, que é o antigo primeiro-ministro, porque o novo já tomou posse hoje de manhã. O Rishisuna, que é do partido conservador, esteve no poder durante 14 anos. E aí entregou o governo com crise no custo de vida, crise migratória, uma das maiores crises no NHS também. E o novo governo promete mudar tudo isso. E mostrou nessas eleições que a população também estava muito insatisfeita com o governo dos conservadores. Para vocês terem uma ideia, para que um partido fosse eleito, para que esse primeiro-ministro fosse eleito, o partido precisaria, no mínimo, de 326 assentos dentro do parlamento. Ou seja, 326 deputados, membros do parlamento, daquele partido precisavam ser votados para que ele ganhasse aí numa maioria absoluta. Caso contrário, caso se não chegasse a esse número, ele podia fazer uma coligação com outro partido e os dois partidos juntos, com todos esses membros do parlamento unidos, chegasse a esse número acima de 326 assentos para que o primeiro-ministro fosse escolhido, fosse nomeado. O partido trabalhista ganhou com 412 assentos. Das últimas eleições para cá, foi um aumento de 211 membros do parlamento votado. Já o partido conservador, que estava no poder há 14 anos, preencheu um número de somente 121 e teve uma queda de 250 membros do parlamento. Então, o que acontece nesse caso, que além do partido trabalhista ter sido partido eleito, consequentemente, o líder desse partido, nomeado a primeiro-ministro, fica muito mais fácil que as leis sejam aprovadas, já que a maioria no parlamento de deputados, de membros do parlamento, são maiores, o que facilita com que todas as leis sejam aprovadas. O resultado das eleições já começou a ser divulgado durante essa madrugada de sexta-feira, mesmo ainda continuando fazendo a contagem dos votos. Aqui no Reino Unido, as eleições são feitas através das urnas e com papel. Não é que nem no Brasil, que é urna eletrônica. Então, a contagem é feita através do papel. Então, demorou mais para chegar no resultado final das eleições, mas às 4h50 da manhã, aproximadamente, já tinha o resultado, porque o partido trabalhista já tinha conseguido o número mínimo de 326 cadeiras no parlamento para que o novo primeiro-ministro fosse nomeado. E aí começou toda aquela tradição, aquela cerimônia de desligamento do antigo primeiro-ministro, o Rishi Sunak, e a nomeação do novo primeiro-ministro, o Sir Kier Starmer. Então, o processo todo começou com o Rishi Sunak se encontrando com o rei, hoje pela manhã, renunciando ao cargo de primeiro-ministro. E não só isso, gente. Ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro, que é parte da tradição, mas, na verdade, ele está fazendo a entrega do cargo dele para depois ser entregue ao novo primeiro-ministro. Mas ele não só renunciou ao cargo de primeiro-ministro, como também ele renunciou ao cargo de líder do partido conservador, que deve anunciar aí nos próximos dias quem será o novo líder que deve assumir o partido. Depois disso, o Rishi Sunak se despediu de todas as pessoas que trabalharam com ele durante todo esse tempo em Down Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, e depois foi fazer o seu discurso na frente de Down Street para se despedir e para fazer o último discurso dele como primeiro-ministro. Então, depois de se despedir, ele fez o seu discurso final. Vou colocar as últimas palavrinhas dele para vocês assistirem. Eu tenho dado esse trabalho meu all, mas você enviou um signo que o governo do Unido deve mudar, e o seu único julgamento que importa. Eu ouviu o seu angelo, o seu desepidão, e eu pego a responsabilidade para essa perda. E aí, depois disso, o Sir Keith Starmer, líder do Partido Trabalhista, foi se encontrar com o rei numa cerimônia que é chamada como o beijo das mãos. Anteriormente, eles beijavam mãos, anéis, hoje em dia já não acontece mais isso, mas é tradição e é conhecida como o beijo das mãos. E aí, ele foi convidado pelo rei a se tornar primeiro-ministro aqui do Reino Unido, e depois ele fez o seu discurso, o seu primeiro discurso como o primeiro-ministro aqui, já prometeu que as mudanças devem começar a acontecer o mais rápido possível. Assistam aí um pouquinho desse discurso dele. Boa tarde. Eu já me voltou do palácio do Buckingham, onde eu aceitou uma convidação da sua majestade, o rei, para formar o próximo governo dessa grande nação. Eu quero agradecer o primeiro-ministro Rishi Sunna. Sua ativamento como o primeiro-ministro britânico-asiano prime-ministro do nosso país, o extra-effort que isso vai ter necessário devem ser underestimado por ninguém. E nós também reconhecemos a dedicação e o trabalho que ele trouxe para o seu lideramento. Mas agora o nosso país votou decisivamente para a mudança em um melhor futuro que nós precisamos move forward juntos. Agora, essa doença, essa falta de confiança pode apenas ser curada por ações, não palavras. Eu sei isso. E agora fica aquela dúvida, o que vai acontecer aqui no Reino Unido nos próximos meses, nos próximos anos, com um novo governo totalmente de oposição ao governo que estava aqui durante 14 anos, que é um governo conservador. O que os trabalhistas prometem? E aí tem algumas das principais promessas que o Partido Trabalhista fez durante toda a sua campanha. E aí eu vou citar para vocês algumas e depois vou falar também quais são as propostas do Partido Trabalhista que deve mudar no quesito imigração, que aí isso atinge não só quem já vive aqui como imigrante, mas também quem pretende vir para o Reino Unido, quem quer viver aqui. Então algumas coisas irão mudar segundo as promessas do Partido Trabalhista. Então vamos lá, vou abrir para vocês aqui a matéria da BBC, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam ler depois, porque não tem só isso, é uma questão muito complexa a gente falar de política, além do novo primeiro-ministro, também começa agora a disputa por quem se tornará o líder do Partido Conservador, muitos cargos de confiança da direita que estava no poder também perderam seus assentos do parlamento, então muita coisa deve mudar e a gente vai acabar sentindo o reflexo disso tudo na política e na economia do país também. Mas falando das propostas do Partido Trabalhista, vou ler para vocês as prioridades deles e que foi feito durante toda, o que eles falaram muito durante toda essa campanha. proporcionar estabilidade econômica com regras claras sobre impostos e despesas, incluindo a ausência de aumentos nas taxas de impostos sobre os rendimentos existentes na segurança social ou no IVA, que é um tipo de taxa daqui. Reduza o tempo de espera no NHS com mais 40 mil consultas por semana, pagando mais aos funcionários para trabalhar nos fins de semana e à noite. lembrando que a crise do NHS que já se estende desde o começo da pandemia, a gente vem falando aqui no canal principalmente dessa crise, da falta de mão de obra, da espera que tem nas filas aqui no NHS e como o sistema de saúde público aqui funciona. Então, isso é uma das propostas dele, aumentar mais 40 mil consultas, porque a fila de espera para você conseguir uma consulta com um especialista aqui no NHS ou de um tratamento está gigantesco. então, isso tem gerado uma das maiores crises já existentes aqui no NHS. Criar um comando de segurança de fronteiras com poderes de combate ao terrorismo para impedir o tráfico de gangues e o contrabando de pessoas. Criar a Great British Energy, uma empresa pública de energia limpa para criar empregos, reduzir contas e investir em energia limpa. De novo, uma das propostas citando uma das maiores crises que acontecem aqui no Reino Unido desde o começo do conflito entre Rússia e Ucrânia que é a crise energética, o preço da energia que disparou desde que começou todo esse conflito e aí uma das propostas é criar então uma empresa pública para investir, para reduzir esses custos. Combater o comportamento antissocial com mais 13 mil policiais e agentes de apoio comunitário em ação na Inglaterra e no país de Gales. Recrutar mais de 6.500 professores e introduzir clubes de café da manhã gratuitos aqui por causa da tradução, mas é criar o café da manhã gratuito para todas as escolas primárias na Inglaterra. E aí o que vai acontecer então com os imigrantes? Quais são as propostas do Partido Trabalhista para os imigrantes? Isso é muito importante também. Então vamos lá, falando de imigração agora também, o link dessa matéria da BBC está aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam ler porque nessa matéria o interessante é que está separado por várias áreas. então tem saúde, tem imigração, tem economia, então tudo o que ele vai, o que ele promete fazer. Depois eu falo para vocês um pouquinho de economia porque a economia também tem um impacto muito forte na vida das pessoas aqui no Reino Unido. Então falando de imigração, além dele criar aquele comando de segurança nas fronteiras para combater o terrorismo e impedir o tráfico de pessoas, contrabando e etc., o Partido Trabalhista promete cancelar os voos dos imigrantes que pediram asilo aqui para a Ruanda. Quem não sabe do que a gente está falando tem vídeo no canal falando sobre esse assunto. O antigo governo conservador tinha prometido enviar todas as pessoas que estivessem aqui de forma ilegal que vieram para cá através dos botes, eles iriam enviar esses imigrantes com pedidos de asilo para a Ruanda, esse país, na África para ficar lá nesse hotel, nessa acomodação até que o processo fosse aprovado ou não. Se aprovado, a pessoa poderia ter o asilo e viver aqui no Reino Unido se recusado ela voltaria para o país dela de origem. Então o governo trabalhista quer acabar, cancelar esses voos que iriam acontecer agora no mês de julho. Além disso, criaram uma unidade de retorno de mil pessoas para remover rapidamente os requerentes de asilo recusados, eliminar o atraso e acabar com os hotéis de asilo. O custo para o Reino Unido é muito grande de manter todos esses requerentes de asilo, todas as pessoas que entram com pedido de asilo. Quando elas chegam aqui que fazem esse pedido, o governo começa a arcar com essas pessoas. Então existem hotéis onde esses requerentes do asilo estão hospedados. Então o que eles querem fazer? Foi recusado, tchau, manda a pessoa de volta para o país dela e acabar com esses hotéis, com esse custo alto que o governo tem de ficar mantendo essas pessoas aqui no país. Além disso, trabalhar internacionalmente para enfrentar crises que levam as pessoas a fugir de suas casas e ajudar os resfugiados nas suas regiões de origem. Então o que ele quer fazer? O que ele está prometendo aqui? Trabalhar com os outros países, os países que as pessoas mais entram aqui no Reino Unido de forma ilegal e tentar ajudar as pessoas nos países de origem para evitar que elas entrem aqui de forma ilegal. Reformar, e esse daqui é muito importante, reformar o sistema de migração baseado em pontos e proibir os empregadores que violam as leis trabalhistas de contratar trabalhadores estrangeiros. Então hoje, o sistema de visto de trabalho baseado em pontos, também tem vídeo no canal explicando o que é isso, as pessoas quando elas querem vir para cá através de um visto de trabalho, ela precisa ter aí 70 pontos, se qualificar em 70 pontos. Então, ter uma oferta de emprego, esse emprego ganhar mais de 26.500 libras por ano, além disso tem que falar inglês obrigatório, então ele quer fazer uma reforma nesse sistema de migração baseado nos pontos e também proibir que os empregadores violem as leis porque muita gente, muitos empregadores acabam trazendo pessoas de outros países para trabalhar aqui de forma irregular. Além disso, reduzir a migração líquida com força de trabalho e planos de formação para acabar com a dependência a longo prazo de trabalhadores estrangeiros em setores como saúde e construção, que é um outro assunto que a gente falou bastante aqui no canal, que o número de imigrantes vindo aqui para o Reino Unido é muito alto, então o antigo governo para diminuir cancelou com alguns vistos pudessem trazer dependentes, enfim, tem vídeo também no canal falando sobre isso, então o que ele quer é reduzir esses números de migração ainda, continuar reduzindo e acabar com essa dependência de que o Reino Unido precisa de mão de obra estrangeira, querendo qualificar as pessoas que já estão aqui para que elas ocupem o mercado de trabalho na área da saúde porque até hoje o Reino Unido enfrentando essa crise no NHS por falta de mão de obra, então existem muitas vagas para quem quer vir trabalhar aqui na área de saúde e na área da construção civil também e a gente tem vídeo no canal mostrando tudo isso, por enquanto ainda está acontecendo, não é nada que acabou agora, não pode, se você quer vir trabalhar aqui no Reino Unido ainda, o sistema de vistos através dos pontos ainda funciona e as vagas ainda estão abertas para quem quer vir para cá trabalhar ou na área da saúde ou na área de construção e aí a gente explica no canal como é que você faz para concorrer essas vagas. Então falando na área de imigração essas foram as principais promessas do governo trabalhista e aí falando de economia ele prometeu proporcionar estabilidade econômica com regras claras sobre políticas fiscais e desespesas e uma supervisão mais independente limitar o imposto sobre a sociedade ao seu nível atual de 25% substituir o sistema de taxas empresariais e publicar um roteiro estabelecendo futuros impostos empresariais impulsionar o crescimento através da reforma do sistema de planejamento para permitir que mais projetos de construção habitacional de infraestrutura falou também da energia elaborar estratégia industrial focada nos pontos fortes do Reino Unido reformar o apoio ao emprego inclusive reunindo Job Center que é um serviço aqui que faz contratação como se fosse eu não vou lembrar qual é o órgão que faz isso no Brasil agora mas você vai lá faz o seu cadastro e eles procuram empregos empresas que estão com vagas em aberto para colocar você dentro do mercado de trabalho então fazer uma reforma ao apoio para conseguir colocar todas essas pessoas que hoje acabam recebendo benefícios do governo estão aí sem trabalhar recebendo mas colocar elas no mercado de trabalho bom basicamente é isso tem questões do custo de vida também a matéria o link da matéria está aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam ler quais são os planos do governo e lembrando mais uma vez que todos esses planos do governo trabalhista tem uma facilidade muito grande de ser aprovado porque o governo trabalhista tem mais deputados mais membros do parlamento eleitos 412 deputados membros do parlamento estarão presentes e isso ajuda muito a todos esses planos do governo serem aprovados e aí eu vou fazer um vídeo para vocês também falando quem é esse primeiro ministro então muita gente agora vai ouvir falar muito no Sir Kir Starmer por aqui mas quem é esse cara de onde ele veio de onde surgiu o que ele já fez onde ele já trabalhou e aí a gente volta aqui no canal então por isso se você ainda não segue o canal siga ativa as notificações para receber assim que a gente colocar um vídeo novo e aí vamos acompanhando todo esse trabalho agora também do governo trabalhista aqui quais são os impactos dele na nossa vida aqui no Reino Unido e é isso aí então espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe aqui nos comentários deixem também a opinião de vocês o que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos aqui no Reino Unido e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe valeu e aí